Estes homens são africanos, mas combateram por Portugal na Guerra do Ultramar. É preferível eu morrer porque eu estar assim aqui. 40 anos depois do fim da guerra, o que tem feito o Estado português por estes homens? O Linha da Frente descobriu ex-militares que combateram no Ultramar, que ainda vivem em quartéis à espera de uma pensão como deficientes das Forças Armadas. Esquecidos pela Pátria, quarta-feira, logo após o Telejornal. Linha da Frente. A grande reportagem da RTP.